Então, vamos começar agora formalmente, né Sebastian, antes de mais nada, agradeço muito por você ter topado, estar aqui com a gente hoje, estar participando do bate-papo, então, eu não digo que é um prazer em conhecer, porque a gente já se conhecia, né, já se falava antes. Pois é, foi uma honra para você me achar e convidar para a exposição 10 gravuras, foi uma surpresa, porque eu comecei recentemente com o Silvio Gavura, como você viu no meu site, eu acho que um ano passado eu comecei com as primeiras Silvio Gavuras, assim cresceu a minha experiência, eu estou entrando mesmo nessa área, está muito legal, estou gostando e estou começando também a conseguir vender algumas gravuras, está ótimo. Ai, que bom, é, e a gente acha muito legal, né, e desde a primeira vez que a gente entrou em contato através da loja, mas eu acho que o que chamou a atenção da gente foi, né, deve ser bem comum a própria questão do nome, então, eu acho que as pessoas têm muito essa dúvida, né, isso é uma coisa que as pessoas perguntaram, um pouco da sua história, né, você é holandês, mora em Manaus, se você pudesse contar um pouco para a gente da sua trajetória de vida, mas artística, e como que esse holandês foi parar em Manaus, se foi alguma coisa ligada à arte, se foi uma questão pessoal, as pessoas pensaram a questão. Sim, bem, bem, dá para ouvir aqui, eu tenho sotaque, sou holandês, eu moro uns quase, quase 20 anos já em Manaus, mudou para o Brasil em 2004, minha esposa é Manoara, e era a Holanda ou a Manaus, a gente decidiu durante um ano, mais ou menos, eu me dei para cá, eu falo inglês, então, pensei que ia conseguir trabalhar mais facilmente aqui do que ela lá, e o que foi de verdade aconteceu assim, só sempre eu trabalhava na arquitetura e engenharia, eu sempre gostava dessa parte das artes, porque na Holanda a arte fazia parte do meu dia a dia de trabalho, não que eu fazia muito aquarelo ou pinturas, mas o contato com a arte era muito grande, eu senti falta aqui no Brasil, quando cheguei em Manaus, essa parte do meu trabalho saiu, então, comecei a buscar mais, me dedicar mais à arte, eu mesmo fazemos, pinturas a óleo, aquarelas, aí eu comecei mais ou menos em 2004, 2005, uma coleção de pinturas em óleo, inicialmente, eu ouvi uma primeira exposição, 2006, 2008, não me lembro bem, assim em diante, eu comecei cada vez mais, criar mais trabalhos, ser mais conhecido, aí agora eu fiz várias exposições, tudo em óleo e aquarela, aí espero que esse ano eu vou conseguir uma exposição em estilo gravura, que seria uma novária onde eles vão me dedicar, então, cheguei através do trabalho, amor, é, de Manaus, é muito importante. E, então, toda essa parte, pelo que eu entendi, artística, foi uma coisa que veio aqui no Brasil, que foi se desenvolvendo mais conforme você vivia aqui, ou lá na Holanda você já tinha, já produzia? Sim, eu produzia pouco na Holanda, mas eu produzia, eu me dediquei bem mais aqui no Brasil, porque o meu trabalho na arquitetura era bastante com desenho, eu tinha uma bagagem com outras técnicas, incluindo em estilo gravura, em estilo gravura, quando eu era jovem, acho que era uns 14, 15 anos, filosofia, em estilo gravura, pilografia, várias técnicas, aí sempre gostei, só nunca desenvolvi mais. No Brasil, acho que no ano passado, eu comprei aquela, um joguinho para testar de novamente, acho que do Speedball, eu não conhecia o Armazena Gravura ainda, aí gostou, só estava limitado, precisava de mais material, aí comprei a Armazena Gravura, assim, diante, comprei mais materiais, e a minha coleção de gravuras aumentou. Legal. Eu vi os seus trabalhos, e antes de mais nada, digo que são muito bonitos, são muito legais, e o que é muito interessante, que eu achei, é que você tem dois temas principais, eu acho que até no vídeo de apresentação comentou um pouco. Tem um lado que são os animais, que são normalmente, pensando pelo aspecto plástico, eles são super orgânicos, eles são peludos, eles são... têm características bem diferentes do outro tema que você trabalha, que são, que é a arquitetura, né, que normalmente são coisas mais sólidas, mais duras. Então, se puder falar um pouco sobre como é trabalhar esses dois temas tão diferentes, são temas, assim, que plasticamente têm um trabalho diferente, né, achei curioso. Se puder falar um pouco, pelo que você falou, por trabalhar com arquitetura, acho que já seria um pouco de contato direto. Mas, não sei se você já pensou um pouco nesse aspecto, deles serem temas bem opostos até. Bem, na verdade, é uma conversão na prática, porque os meus primeiros trabalhos eram de arquitetura, de prédio de Manaus. Quando fazia uma exposição, você coloca os quadros lá, e fica um tempão exposto. As pessoas queriam comprar, eu não consegui vender, porque está preso em uma exposição. E, nessa época, eu também estava fazendo alguns retratos, óleo aprimorando a minha técnica lá. As pessoas começaram a pedir retrato de animal, de gato, de cachorro, e comecei a receber encomendas nesse tipo de trabalho. Então, paralelamente a desenhos e pinturas de Manaus, dos prédios, eu comecei a fazer trabalhos de retratos de cachorros e gatos. Principalmente esses dois. São mais animais domésticos. São animais que, às vezes, faleceram. A pessoa quer um retrato do animal. Então, eu aceito esses encomendas, eu fazia o meu trabalho. Então, cresciam dois lados. Os retratos, que até hoje eu faço, e os trabalhos de Manaus, que eu faço para o meu prezeiro, depois vender. Mas, muitas vezes, ficava preso numa exposição. Aí era difícil de vender. Então, a prática era assim. Cresciam dois lados. Estou continuando. Legal. Bem bacana. E como foi partir da pintura, que é uma técnica bem fluida, eu vejo que você faz bastante aquarela, óleo, e são técnicas que têm essa questão da fluidez, e tem também a questão da pintura, de ser, não tanto na aquarela, mas principalmente no óleo, de você poder retrabalhar aquilo. E eu vejo que os seus estilos são belíssimas, mas eu fazia antes estilo e depois pintura. E, para mim, foi muito difícil essas duas linguagens. Como foi para você partir da pintura, que tem essa característica de ser mais fluida, e permitir esse retrabalho, muitas vezes, e ir para estilo, que é uma linguagem que é mais dura, que trabalha com uma matriz? É, aí você também não pode fazer erros, porque você vai destruir as suas linhas, aí não tem como corrigir. Na verdade, é mais parecido com aquarela nessa parte. Na aquarela você faz um erro, não tem como muito corrigir mais. Então, essa parte de sentar para fazer a sua obra com uma certa concentração, eu já tinha isso. Então, possível gravura, cada goivada que você faz no material, é bem pensado antes de você fazer. É diferente de pintura a olho, que sempre tem essa possibilidade de pintar em cima dos seus erros, até fazer um novo desenho em cima, pintura sobre o olho. Então, essa dedicação no trabalho, eu acho que é mais da aquarela do que do pintura a olho. E são técnicas diferentes. Eu gosto mesmo das técnicas diferentes, materiais diferentes. e pintura a olho tem um... Você entra em um certo clima para fazer um quadro que é diferente do que do Silvio Gravura, que exige uma concentração diferente. Cada técnica tem suas vantagens, desvantagens, e emoção para fazer. Eu gosto dos três. Muitas vezes depende da pessoa que pede um trabalho, ou que é uma pintura a olho, ou que é uma aquarela, ou uma Gilgavura para fazer uma obra. Então, eu gosto de transitar entre as técnicas. E você sente que, por exemplo, o que trabalha em uma técnica traz um aprendizado para outra? Aquarela tem essa leveza, é luminosa normalmente bastante. A Chilo, normalmente, até vendo nos seus trabalhos, ela é mais pesada, tem essa questão da luz e sombra mais intensa. E você sente que fazer uma técnica acaba, às vezes, abrindo novas portas nas outras? Ah, que legal. Trabalhei um aspecto na Chilo que eu posso agora levar para aquarela, ou para pintura, e vice-versa? Caiu a ligação agora, Renata. Mas eu entendi a sua pergunta. Sim, cada técnica você aprende. As coisas que eu aprendi, como Chilo, gravura, sim, eu não vou usar as mesmas técnicas que lá no aquarela, mas sim, uma parte como você aborda o desenho, o seu sujeito, essa experiência você consegue levar para as outras técnicas. Com pintura a olho, você tem uma questão das cores que você consegue levar para aquarela, para a Gilo, gravura, e na aquarela você consegue levar o aspecto de, na verdade, não pode errar, ou pouco errar. Eu consigo enxergar bem as áreas que serão impressas na Gilo, gravura, talvez porque eu vejo isso muito na aquarela, como eu imagino, como vai ser o trabalho, quais são as áreas que você tem que ficar escuro. Essa visão eu tenho com uma certa facilidade. Eu vejo que outras pessoas, como você faz isso, o que você tira, o matriz aqui vai ficar branco, está mais fácil para enxergar o que vai ser o resultado final. Eu acho que isso vem das outras técnicas. Então, sim, você sempre leva técnicas para outros, para pintura a olho, aquarela, giravura, tudo tem uma vez um com o outro. E quando você vai fazer uma gravura nova, você parte de, por exemplo, uma fotografia, ou vem da própria cabeça, um estudo, você planeja na própria matriz, porque elas são muito precisas, suas matrizes são, suas impressões são muito bonitas. Obrigado. Eu tenho na minha cabeça uma lista de assuntos, das obras que eu gostaria de fazer. Como eu estou pensando sobre o que técnica usar, giravura, aquarela, eu fico pensando sobre esses assuntos por muito tempo. Então, quando eu decidi fazer essa giravura, muitas vezes ele já fica meio pronto na cabeça. Depois eu faço uma foto de referência, geralmente várias fotos de referência, e começo a fazer um desenho. Muitas vezes o desenho é um pouco diferente do que a foto que eu uso, por causa do ângulo que está diferente. Às vezes eu preciso colocar uma coisa mais para cima, mais para baixo, você vai compor um desenho que, na verdade, já está meio pronto antes de começar, que fica na sua cabeça. Então, essa é a minha técnica. meia técnica, eu trago isso para a giravura, mas também para a quadrada. Aí depois, sentar, você pega o desenho, transfere para a matriz, o linole, aí começa a aprimorar as linhas, o assunto assim, são bem delicados, mas eu uso fotos assim como base, mas muitas vezes são trabalhadas essas fotos no desenho. Essa parte é legal, você não precisa ficar tão restrito numa foto, na OMS Xerox que a gente já está fazendo, uma gravura mesmo. Sim, quer dizer, a foto é um estudo em cima daquilo para entender aquele objeto e poder construir ele depois, mas já a partir da sua criação mesmo, não a partir de uma coisa tão presa, né? Sim. Isso é bem legal. A giravura é muito fino, as linhas, às vezes, em um prédio temos janelas demais para colocar numa trispa ou uma goiva, você tira uma janela, aí eu coloco uma árvore e começo a compor para ficar uma gravura bonita. Todo mundo vai reconhecer o prédio, esse é o principal. como artista tem essa liberdade para fazer isso, essa batalha. Ai, que legal, essa eu gostei. quer dizer, entra até mesmo, por exemplo, a gente pensa na arquitetura, quer dizer, mesmo na arquitetura não precisa ser tão fiel, tem que ser mais fiel à ideia do prédio do que à realidade do prédio, né? Para chegar no resultado plástico mesmo. Isso. Tem uma obra super... Perdão, pode concluir. Pois é, o objeto que as pessoas veem, sua obra, vão reconhecer, vão se inspirar no teu desenho, de gravura. Essa é a bacana, é o principal, que você reconhece o lugar, relembrando a história com alguns prédios que eu fiz que não existem mais. Essas reações são muito legais. Você consegue fazer essa arte, você fazer um ângulo legal que todo mundo conheça, ou um prédio também nunca fica igual durante o tempo. Se eu faço um desenho hoje, daqui a dois anos, o prédio é diferente, árvores cresceram, pessoas pintaram as janelas, caiu um pedaço do telhado. Os prédios também têm um certo movimento. na vida própria. Isso é, meu desenho também, meus desenhos também são assim. Legal. E tem uma obra sua que eu achei muito legal, que é do o barco e o reflexo do barco na água. Ah, sim. E essa questão de trabalhar os reflexos, a água é um tema muito difícil de trabalhar plasticamente, especificamente na gravura, eu imagino. Porque em outras técnicas dão essa fluidez bem típica da água. Então, eu imagino assim, trazer aquela leveza que você trouxe e aquela fluidez na chila deve ter sido um desafio bem grande. Especialmente eu fiquei muito impressionado, achei um tratamento belíssimo. Sim. porque você comentou que trabalha a chila há menos tempo do que a pintura. Sim. Então, qual foi o maior desafio técnico que você sentiu com a chila nessa nova linguagem quando retomou ela? Justamente a água. Eu acho que foi um dos aspectos que você viu bem. É complicado que você pode fazer isso com muito mais facilidade e outras técnicas. E quando eu fiz o gravuro do barco, o batalão, realmente a parte de água ficou aberta por mais tempo. Eu precisava pensar como fazer isso de forma legal. Não pode ser um fundo só preto porque vai gritar com o restante da aquarela. Então, eu preciso achar uma maneira de conseguir esculpir essa água de forma convencida, como aquelas sombras, as reflexões do barco. eu fiz testes com linogravura para ver quais seriam os esculpados melhores para usar para fazer esse efeito. No último gravura que eu fiz da IMPAR com os botos, o peixe-boio, tem um aquário grande também com água. Como eu representei essa água, é bem diferente do que no barco, o batalão. Então, a água é um desafio porque você precisa fazer isso com linhas esculpidas. Foi difícil mesmo. E a dispersão. Essa é parte legal da Giro também. Ficou lendo. É, ficou. E nessa do peixe-boio a gente vê também que ele está no aquário, ele está dentro, mas é o que você falou, a questão do reflexo na água ou vê através da água, são representados de formas totalmente diferentes. É bem legal. E esses animais típicos, por exemplo, eu penso assim, Manaus, a gente que não mora aí, quando pensa em Manaus, a primeira coisa que pensa sempre é assim, natureza, floresta, animais, e isso permeia muito o seu trabalho, além da arquitetura, porque a gente vê mais a questão arquitetônica, e os animais, como você falou, são mais domésticos, né? Isso foi, realmente as pessoas falam, porque você não faz o tucano ou os animais, por causa da questão dos encomendas que eu recebia, eu entrei realmente nos animais domésticos, mas sim, tem animais maravilhosos aqui, mas também tem artistas aqui em Manaus que fazem já esses animais, essas cenas, da Amazônia são bem especializadas nesse sentido, então nunca me dediquei muito nessa parte, sim, eu tenho desenhos, pinturas e animais aqui, como você diz, mas a minha grande parte são prédios, parte urbana, e os animais domésticos, sim, todo mundo tem seu nicho, esse foi o meu. E é legal porque sai também do que a gente espera, e a gente vê a arquitetura, que é uma coisa que às vezes, lógico, a arquitetura é fabulosa, até pela história da cidade, mas é legal porque mostra um outro lado também, que a gente fala, nossa, mesmo quando, que nem o caso do Baterlão, a gente vê outros aspectos que muitas vezes acabam ficando menos explorados do que essa natureza intocada, é muito bacana ver o fruto do homem, a cidade, e é uma cidade nossa. É diferente, realmente, tem poucas pessoas que retratam, tem claro, mas tem bem mais artistas que retratam os animais, a floresta, os índios, essas cenas, do que o Partido Urbano, tem sim, claro, pessoas que fazem isso, artistas, mas é diferente, eu cresci mesmo nesse meio, nesse nicho, eu gosto, não vou sair desses prédios, da arquitetura, não, o animais também vai continuar. E a gente sente esse gosto e essa, é diferente, a gente vê que tem esse gosto, que tem esse interesse pessoal que move a sua obra e dá uma verdade muito bonita para ela, é um trabalho muito belo. a gente recebeu algumas perguntas, uma delas perguntou, acho que é bem legal entrando nessa questão arquitetônica, como você representa a luz nas gravuras dos edifícios? sim, eu trabalho mais com as sombras nas gravuras do que a luz, diferente do que a aquarela, então, nas giragravuras eu olho bem mais nas sombras, essas partes eu gostaria de deixar escuro, preto, ou não esculpido, então, na questão da luz eu coloco o prédio no ângulo onde tem uma iluminação interessante, não precisa ser interessante, precisa ser sombras que dão uma forma legal para depois poder esculpir, então, é questão da luz com o sílabo da grupa minha, mas as sombras que tem, que eu observo, no objeto que depois tenta colocar no desenho da giragravura, é a luz depois, quando você imprime, é o resultado disso, a luz vai ficar onde não tem sombras, não tem mais partes escuras do prédio, então, com o sílabo é diferente realmente, eu olho mais para as partes escuras e sombreadas do assunto do que na luz, a luz vai aparecendo no final e realmente imprime, é bem diferente com a aquarela, que eu olho mais para o lado onde tem uma luz entrando, então, eu acho que, espero que eu respondi a pergunta. Sim, sim, é legal essa percepção de que o prédio, ele é fixo, mas o sol anda ao longo do dia, então, também vai iluminar ele de formas diferentes, então, imagino que isso também faz parte do estudo, talvez, de ver qual é o horário que ressalta mais aquilo, que detalhes, como representar, e bastante contraste, né? Que parte você realmente quer deixar escuro, que luz pertence nessa, porque tem paredes que são feios ou brancos, é preciso ficar interessante numa gravura, aí lá você aplica, você modifica um pouquinho as sombras, coloca uma forma lá que deixa a gravura com uma certa beleza, não é mais um xerox, é uma obra de arte, então. Sim, sim, e normalmente os trabalhos, assim, usam uma luz bem dramática, bem de contraste, quer dizer, a gente vê poucos trabalhos de meio tom, como assim, tentando buscar esse cinza na gravura, com linhas finas que dêem essa linguagem, normalmente são mais blocos mesmo de luz e sombra, né? Isso é em parte por conta da iluminação que você tem ou não? É uma escolha artística mesmo de gostar, de buscar mais esse contraste para modelar de uma forma mais dramática? É mais uma escolha mesmo, é uma escolha que fiz antes de começar a obra, eu já tenho essa ideia da gravura na cabeça, como vai, precisa, aparecer no papel, não 100%, mas 60% já tem uma boa ideia, enquanto faço desenho, coloco em óleo, aprimoro ainda mais, às vezes faço alterações, seria uma escolha artística mesmo. Legal. A gente recebeu uma outra pergunta que acho que todo mundo que faz estilo costuma receber de vez em quando, e eu queria saber a sua opinião, a pessoa perguntou assim, eu preciso ser expert em desenho para iniciar na gravura? Eu acho que a gente ouve bastante isso, porque as pessoas muitas vezes falam assim, para quem também dá curso, é comum as pessoas falarem assim, eu não vou fazer, eu não sei desenhar, então eu não sei se já tem uma, se você falou muito da pintura, não sei se você também costuma desenhar, e se você acha que o desenho está por trás desse pensamento gráfico, ou se não, se não é tão necessário assim? Eu acho que com giro gravura, você não precisa ter esse dom para poder desenhar, que é uma técnica diferente, giro gravura, justamente você pode fazer desenhos mais simples, que ficaram lindos numa gravura, sim, saber desenhar é maravilhoso para todas as técnicas, você sempre usa isso como suas obras, mas você não precisa saber desenhar de um nível muito alto para poder fazer giro gravura, ou nessa parte também aquarela, seria interessante saber, mas não é 100%, você pode fazer desenhos bem simplificados, ter uma ideia de como vai ficar a gravura, e transferir isso para giro, e vai ficar legal, estou pensando até em dar, administrar algumas aulas para a criança com giro gravura, a ideia é fazer uma coisa em tempo curto, com desenhos simples, que podem ficar maravilhosos, sim, então desenho é legal para saber, é sempre bom para todos os técnicos, mas eu acho que não precisa ser muito bom desenhar para fazer umas gravuras, ou pintura nessa parte. Legal, e como você sente essa parte de ensinar, de dar aula? É legal, você sente o interesse das pessoas, elas gostam? Eles gostam, a pessoa gosta, adora receber aula de arte, de tese, esse contato com materiais artísticos, é muito bom ensinar isso para pessoas, para crianças principalmente, você está vendo que algumas crianças estão se decolando nessa arte, outras um pouco menos, alguns desenvolveram uma própria técnica, e fazem uma abordagem que você também talvez não conhecia, é interessante, então, eu acho muito interessante fazer isso com criança aquarela, aí, eu espero que nos próximos meses eu vou dar uma workshop inicial para a cirurgia gravura, então, com certeza eles vão gostar, porque é interessante você ter matriz, ter uma lámina, é um pouco perigoso, mas dá para controlar, e você tem essa questão de poder usar aquelas matrizes mais material de borracha, soft cut, acho, então, é mais fácil de copiar, depois fazer um print na aula, é uma coisa maravilhosa, acredito que vai ser muito bom. Que legal, e uma última pergunta, um pouco sobre materiais, principalmente da matriz, você comentou que usa bastante linole, agora falou um pouco do soft cut, em termos de matriz, o que você mais se identifica, são as de borracha, de linole, madeira? Eu gosto muito de linole, o primeiro contato com cirurgia gravura foi com linole, muitos anos atrás, eu sempre gosto, até do cheiro, quando você está cortesculpindo, tem esse cheiro de linole subindo, você fica em outro estado, é muito bom, tranquilo, eu não tenho isso com borracha, mas borracha tem sua vantagem que é muito fácil para entrar com as lâminas, você consegue fazer os seus desenhos com mais facilidade, então para iniciantes eu vou usar essas da soft cut na linole, porque querendo na linole é um pouco mais duro, exige uma certa experiência para poder começar, então acho que essa borracha é muito legal para iniciar, eu mesmo para continuar a usar linole, madeira eu nunca fiz xilogravura madeira, então talvez no futuro vai ser uma ideia. Experimentar é sempre legal, sempre muito bom. Legal, então eu queria agradecer de novo, foi muito legal conhecer melhor os seus trabalhos também, a gente já trocava algumas mensagens mas nunca tinha visto assim o seu trabalho como um todo e é muito bonito, maravilhoso, parabéns, agradeço muito ter participado aqui do bate-papo e também agradeço a todos que estão assistindo, que estão aqui prestigiando, que mandaram perguntas, que participaram e também agradeço muito a Talimara que idealizou e organizou esse projeto, eu estou participando dele mais aqui fazendo bate-papo mas a ideia toda e os artistas que estão participando estão tratando tudo com ela, é muito boa essa parceria, ela tem ótimas ideias e pôs esse projeto para frente que é muito legal e agradeço de novo então, Sebastião, desejo ótimos trabalhos aí. Obrigado, a gente que agradece, brigadão, até já, tchau, tchau. Tchau,